Música 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 Atacom. Eço, eço, eço. Basta, eço. Falei, se falei. Cidai, cidai, que tu lua em cima. Técnice não faz, não faz. Não faz, não faz, não faz. Não faz, não faz, não faz. Não faz, não faz, você se acrime. Você está em um segura. Diga-diga, não saia como se está com o chão, como se está ligado com o chão. Rezca-se, trabalha-se. Cidá-cidá. Cidá-se. Falei! 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 . 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